Antes do vídeo começar, deixa eu te dar uma dica. Tá cansado de ficar trocando de servidor em servidor em busca de alguma fruta? Se esse é o seu problema, hoje eu vou resolver. Clou Comunite, um servidor no Discord bem focado em fazer trade. Lá você vai achar várias pessoas que querem fazer trade com várias frutas. T-Rex, Kitsune, Mamute e por aí vai. Então chega de ficar trocando de servidor em servidor, agora é bem mais fácil. O link vai tá aí na descrição ou no comentário fixado, então passa lá. Olá, rapaziada, mano, começando mais um vídeozão insano aqui no canal. Olá, rapaziada, o vídeo de hoje vai ser insanamente insano. E tô aqui, rapaziada, já vou apresentar logo. Chega pra cá, Plegzada já é de casa, né, minha tropa? E aí, Plegzinho? Só de boa, só de boa. Só de boa. Aff, Mari, o homem tá só tocando música aí, rapaziada. Seguinte, minha tropa, Plegzada também agora vai ouvir como é que vai funcionar o vídeo de hoje. Tá ligado que a Dragon vai ter rework, né, Plegzada? Tô ligado. Ó, o homem, só no Rebolechão. Rebolechão, Rebolechão. Mas seguinte, Plegzada, será que a Dragon realmente precisa de rework? Joguei a dúvida aí no ar. Não responda ainda não. Mas hoje a gente vai testar. Ah, beleza que o dragão dela é bem feio. Deixa eu colocar aqui, rapaziada. Calma que eu tenho a Dragon Permanente. Tem a Dragon Permanente também, Plegzada? É, eu tenho. Ah, e a boa. Porque, mano, a gente pegou por quê? 3 mil Robux, mais ou menos? 2.600, né? Por aí, Doutor. Isso é, mano. Daqui a pouco ela vai estar custando quanto, mais ou menos? 5 mil, no mínimo aí, basicamente. Bom, rapaziada, enquanto termina de subir a fúria aqui, a gente já sabe que a Dragon, ela precisa de um rework, principalmente na transformação, não é não, Plegzada? É isso aí. Que é muito... É, bem feinha. Mas isso é uma transformação, digamos assim, um rework visual. Será que ela realmente é fraca? Precisa de ficar mais forte ainda, Plegzada? Será? É o que iremos descobrir, não? É, iremos descobrir hoje. Por quê, tropa? Hoje, a gente vai enfrentar todas as frutas do Blox Fruits, utilizando a Dragon, Plegz. Já pensou nisso? Mano, o Blox Fruits, ele tem... Vamos contar a quantidade de frutas que ele tem, ó. Calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4... No uma que é a Dragon, 38 frutas iremos enfrentar no vídeo de hoje. Será que a Dragon, do jeito que ela tá, é suficiente pra derrotar todas essas frutas? Ou ela vai ser fraca contra alguma, Plegzada? Eu acho que, sei lá, contra a Kitsune... É, mano, porque ela não tem clique, né, mano? É, então... É, rapaziada. Mas basicamente vai ser isso, mano. Olhando a Dragon por si só, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nos ataques. Esse Z aqui, eu acho ele bom. Não tenho muito, digamos assim, o que falar mal. Ele é perfeito. Esse X aqui, que eu tenho um pouco de... Digamos assim, não acho tão forte por causa disso aqui. Aqui vai ficar parado, Plegz. Calma aí, calma aí. Porque literalmente, ó, um de dano depois que o dano acontece no cara. Então é muito fácil você ligar o haki, porque demora muito tempo pra explodir. E sair desse ataque facilmente. Então ele fica fraco. Mas, em compensação, Plegzada, esse C aqui, ó... Ele é o ataque praticamente mais... Amigo, deixa eu começar... Deixa eu jogar também. O jogo é seu. Pra você que comprou o Yoi, o meu e o seu. É o mais forte da Dragon, mano. Por mais que... É o mais chatinho que tem. Isso aí, mano. É nele que praticamente todos os combos da Dragon se iniciam. Dificilmente não vai começar por aqui. O voo não é tão rápido, mas não é tão lento. E agora o principal, mano, que precisa de rework é isso aqui, ó. Meu Deus do céu, rapaz. Que bicho! Eu não pareço um... Um Sariê. Mano, o Z não muda muita coisa. Basicamente é o mesmo ataque. O X já muda. Fica no chão aí, Plegz. Vai ver se eu acerto você. O X é tipo uma agarrada, rapaziada. Bum! Tá ligado? Ele pega. Ele pega bastante. Isso aí. E o C, ele é... Pega uma área muito maior. E é bonito. É um ataque bonito. Não tem como falar que é feio. Porém, mano. Olha isso aqui, basicamente. Tipo assim, é só no chão. Se o cara subir, já era. Não pega mais, mano. Isso que é paia, tá ligado? E outra coisa. O F, mano. Não tem atado. Você clica no F, ó. Não faz nada, mano. Tá ligado? Eu acho que transformado, como a gente já tá voando, o F tinha que ter algum ataque pra ficar legal, tá ligado? Porque senão a transformação fica bem paiazinha, mano. E ela fica com menos ataques também, né? É, tipo, tem isso, tá ligado? Mas bom. Hoje a gente vai testar se esses ataques aqui estão suficientes pra derrotar todas as frutas do Blox Fruit. Então vai ser eu e o Plegzada, basicamente contra todos. Aí a gente vai enfrentar por setores, rapaziada. Como assim? Mano, vamos pegar assim as primeiras 10 frutas. Depois as outras 10. E aí a gente vai fazendo vários setores e vários níveis até a gente chegar na hora, Plegzada. Que aí vai azedar, ó. Kitsune, Leopard, Spirit, Domínio, Venom, T-Rex, tudo ao mesmo tempo. Eu acho que a Venom vai ser paia, viu? Nossa, mano. Vai ser muito difícil. Mas é isso, Plegzada. Partiu nossa missão? Partiu. Vambora. E bom, rapaziada. Tô eu e o Plegzada aqui no CA2, que é melhor, né, rapaziada? Fica mais levezinho pra gravar. A luta tá quase descendo ali pra ficar de dia. Mas é o seguinte. Pela ordem aqui, as primeiras frutas são essas aqui, Plegzada. A nossa Rocket, que era antiga aquilo, a Giro, a Corte, a Mola, a Bombitia, a Fumaça e a Espinho. Plegzada. Seguinte, mano. Nas próximos rounds, como a Dragon não tem clique, a gente ficaria na desvantagem contra frutas que tem clique. Mas como a Dragon... Aqueles são frutas, tipo assim, que só tem poder de fruta também, vamos usar só o poder da fruta, tá ligado? Agora, quando chegar lá na Kitsune, Leopard, a gente tenta usar algum estilo de luta, espada pra, tipo assim, valer a pena, né, mano? Senão a gente vai ficar na full desvantagem. Um, dois, três, Plegz, manda aliado, Plegz, manda aliado, manda aliado. É mesmo, é mesmo. Manda aliado. Começou! Bora, 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 Plegzada. Mano, só o poder da fruta, Plegz. Fechou, fechou. Meu Deus. Ai, ai, ai. Calma. Plegzada, eu vou virar logo a transformação, Plegz. Eles podem usar essa coisa? Podem, né? Hã? Não, eles só podem usar o poder da fruta, igual nós. Tá errado, Plegz. Ah, tô usando a coisa que isso. Foi espada, Dô. É uma espada. Ih, tão, tão, tão errando. Nossa, Plegz, o C da Dragon fez estrago aqui agora, tá? Meu Deus do céu. Calma, calma. Plegzada, o negócio é juntar eu e você um perto do outro, só o C. Bora, bora. Bora, agora? Bora, 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 bora. Meu Deus do céu, Plegz. Caraca. Meu Deus. Ai, ai, ai. O cara dá giro aqui. Ai, acabou a transformação, Plegz. Ali não. Meu Deus. Me acabou, me acabou. Calma, calma. Meu Deus do céu, o Fru tá aí muito ruim. Ai, aqui. Pegou o primeiro, Plegz. Pegou o primeiro, Plegz. Pegou o primeiro, pegou o primeiro, pegou o primeiro, pegou o primeiro. Calma, 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 calma. Ai, peguei mais de novo. Plegz tem um... Nossa, levei, levei, levei mais um, Plegz, levei mais um. Já foi dois, Plegz. Falta cinco, eu acho. Ah, bora de F. Bum. Quase, rapazada. Peguei ele, Plegz, peguei ele, Plegz, peguei ele, Plegz. Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Deu certo, deu certo, vai ver mais um Plegz. Peguei outro. Bora, Plegz, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tem uns meados aqui. Plegz, Plegz. Aldo, né, Aldo, né. Boa, boa. Caraca, esse cara parece que o Plegz da Plegz. Lá embaixo, lá Plegz. Lá embaixo, lá embaixo, aqui, ó. Aqui na direita, aqui, ó. Na esquerda comigo. Tá quase. Meu Deus do céu. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Boa, 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 Plegz. Esse aqui tá meado comigo. Os dois tão comigo, Plegz. Boa, boa. Esse aqui tá muito meado. Boa, Plegz. E aqui, aqui na frente? Aqui na frente? Calma, 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 calma. Mas a gente pega ele. Plegz, eu vou pegar ele não sei que agora. Deixa ele descer. Quando ele descer, eu pego, pera, deixa ele cair. Aí, eu peguei, 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 peguei. Aí, ó. Bum. Calma. Ai, ai, meu Deus do céu. Bora, Plegzada. Plegz. Calma aqui, eu tô sem ataque, eu tô sem ataque. Eu tô sem ataque. E, PUM. Boa, Plegz, levando, mano. Primeiro ra... Mano, eu achei que ia ser mais fácil por conta das frutas que era, Plegz. Eu não achei que ia ser tão difícil assim, não, mano. Pra começar a subir, ia ficar estranho. Pois é, Plegzada. Seguinte, rapaziada. Agora, que nem eu falei pra vocês, as novas frutas são essas aqui, ó. Flame, Falcon, Ice, Areia, Escuridão, Diamante, Light. Plegz, tem fruta aqui que tem clique. Nós tá lascado. Minha preocupação aí é essa Ice, viu? Também. Se não for pego, fez o L. Fez o L, Plegzada. Se não for pego, fez o L. Eu acho que como aqui tem fruta que tem clique e a gente não tem clique, eu acho que a partir daqui já é. Vamos liberar a gente usar, pelo menos vamos colocar o quê? Vamos usar os ataques normal, né? God de uma. É um God de uma, pelo menos. Pode ficar mais ou menos justo. Bora, 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 Plegzada. Tem uma bombeta já no povo. Mano, Plegzada, a Plegz agora já é transformar, mano. Já é transformar e deixa juntar todo mundo perto. Vamos ver se a galera junta embaixo de nós. Agora o C, Plegz. Vambora, vambora. Meu Deus, Plegz. Acertei um cara aqui. Meu Deus, Plegz. Fui congelado. Joguei tudo aí, liberei tu. Ah, meu Deus. Calma, calma, calma. Aí, virei, transformei. Boa, boa, boa. Tô contigo. Ah, toma essa. Plegz, eu tô muito meado. Eu tô só um pó da rabiola, Plegz. Onde fica ajudando, Plegz? Onde fica ajudando? Não sei, um monte de gente. Bora, bora, bora. Caralho, vou de novo, vou de novo. Será que pega alguém? Eu não sei, eu também não tô não, Plegz. E o negócio é que eu tô tomando muito dano. Calma. Ah, meu Deus, Plegz. Fui pego, fui pego, Plegz. Fui pego. Não. Ah, eu vou ter que virar V4, Plegz. Eu vou ter que virar V4. Ah, virei, virei, Plegz. Mas não vai dar baixo, não. Aí, eu consegui, consegui, consegui. Meu Deus do céu. Onde fui parar? O que eu fui inventar, Plegz? Que vídeo insano. A draga é muito ruim, mano. Isso aqui é de rework. Urgente, mano. Pra guerra não funciona, mano. Pra guerra não funciona. É muito ruim. Não é rápido. Não funciona. Não tem nada. Não tem nada. A draga é muito ruim. O velhinho tá sem nada de vida já. Nossa, falaram ele, velho. Só no chão, tá ligado? Vai ficar na metradorzinha, naquela metradorzinha, né? É, isso aí. Ó, tem um cara que meadão, doido. Boa, Plegz. Boa, tá meadão. Levei, 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 levei. Bora, que tem mais outro aqui, Plegz. Acertei, acertei, acertei. Cadê ele, cadê ele? Nossa senhora, que tridente, que tridente, Plegz. Que tridente, meu amigo. Que tridente, Plegz. Ó, pega esse kit aqui, ó. Meadão, meadão, ó. Aí, peguei, peguei. Calma, Plegzada. Como não pegou? Tô acertando aí, tô acertando aí, Plegz. Calma. Pera. Ai, quase ceguinho, velho. Pera, vou pegar ele, peguei. Vou pegar ele. Peguei, peguei. Tá muito merda. Ó, sua bala, sua bala, sua bala. Muito merda, Plegz, muito merda. Acho que eu acertei. Nossa, e tá muito rápido, ele tá muito rápido. Vou pegar ele, vou pegar ele. Peguei ele, peguei, 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 nossa, tá aminhada, tá aminhada. Boa, 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 boa. Até isso aqui, até isso aqui. Agora o próximo aqui, rapaziada. Plegz, que isso? Tudo já é. Vamos ver se eu pego ele aqui. Quase acertei. Peguei aqui. Opa, boa. Boa, Plegz. Nossa, amassamos, amassamos. Mano, mas já vimos que a Dragon não tanca sete frutas, quase tudo logueia, junta. Não tanca sozinho, mano. Não tem como, Plegzada. Não dá, mano. Já tivemos que apelar pro estilo de luta, rapaziada. E bom, rapaziada, bora pro próximo nível. Já tivemos que apelar pro estilo de luta. Realmente, a Dragon tá precisando de rework. Mas será que o combinho mais clássico de Dragon aí vai tancar até o final? Plegzada, deixa eu mostrar pros meninos com você aqui como é que é o combinho de Dragon, basicamente. Ó, desse jeito aqui, rapaziada. Começa aqui assim. Liga o haki. Puxa o cara aqui. Puxa o cara aqui, ó. Aqui. E finaliza aqui, ó. Bum! E já era, rapaziada. Fica muito insano, mano. E é o combinho que eu vou estar usando aqui, Plegzada. Se tem algum combinho ou você vai usar um parecido com o meu? Se fosse eu, colocava o tridente aí também, mano. Porque esse combo aqui é o mais forte, tá ligado? Tropa, mas seguinte. A gente vai enfrentar agora borracha. Eu vou olhar pelas frutas aqui, porque a galera tá meio bagunçada aí. Mas seguinte, no meio dessa galera toda aí, tem borracha, barreira, fantasma, magma, terremoto, buda e love. Mais sete frutinhas insanas. E tá ficando mais difícil. Daqui a pouco, troca. Caraca, tem até buda, velho. Aham, daqui a pouco a gente vai enfrentar mamute, T-rex, massa, sombra. Meu Deus do céu, Plegzada. Quando chegar a Kitsune. Meu amigo Leopard, nós tá no sal. Mas tá pronto aí, Plegzada. Tá no jeito. Então eu vou deixar você contar agora, Plegz. Vai, 3, 2, 1. Faz aí você mesmo. 3, 2... Aceita aliado. Aceita aliado, Plegzada. Aceita aliado, aceita aliado. Pronto, pronto. E vambora, Plegzada. E a gente tá podendo usar V4, tá, Plegz? Caraca, fechou então. Ah, mas peraí que eu tô sempre ativado. Meu Deus. Já vou transformar aqui, Plegzada. Caraca, aí em cima, T-rex, nossa senhora. É, mano. Forca em moto, velho. Meu Deus do céu. A terremota vai ser apelão, Plegz. Forca em outro. Forca em outro. Fantasma comigo, Plegz. Fantasma comigo, fantasma comigo. Tô colante, tô colante. Calma. Calma. Oxe, cadê? Ele correu, ele correu, T-rex. Aí, aqui comigo, comigo. Vou gravar V4 logo, né? Pra garantir. Mano. Nossa senhora. Olha. Eu errei, velho. Ai. Deu muito medo aqui, Borrach. Acho que é o fantasma. Tô vendo, tô vendo. É o fantasma mesmo, eu o fantasma. Ai, caraca. Não tô vendo nada. Essa terremota. Ah, lag, lag. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, não. Esse lag vai acabar comigo, rapaziada. Deixa eu ver como é que tá o ping. 500 de ping, Plegzada. Me ajude. Nem, ferrando. Ah, meu Deus do céu. 400 de ping. Tá baixando, tá baixando, tá baixando. Pelo menos. Tá baixando nada. Não, vou assim mesmo, Plegzada. Não vai ter jeito de correr, não. Não vai ter pra onde correr, não, mano. Deu um rugidão. Ah, o rugidão. Deu um, foda. Eu acho que você levou um ainda. Levou um, não? Não, eu nem, não. Plegzada, tão muito meado. Pera aí, tá no sal, tá no sal, tá no sal. Tá no sal, tá no sal, tá no sal. Fantasma, fantasma. Ah, tá aqui, levei um, levei um. Boa, boa, boa. Tô levando mais um aqui. Levei o terremoto, Plegz. Levei o terremoto. Bom, bom, bom. Tem mais um voo. Peguei a Buda, peguei a Buda, peguei a Buda aqui. A Buda tá meado. Tá na metade da vida, Plegz. Bora nela. Peguei, Plegz. Boa, boa. Boa, boa. Agora o fantasma aqui no chão, Plegz. Ou tu já levou? Não, levei. Eu não lembro que eu levava mais nenhum, não. Calma, 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 calma. Oi? Levei, levei. Levei isso aqui. Levou? Cadê o mar? Acabou? Oi? Acabou, Plegz. Agora, nossa senhora. Já começou aqui a parada insana. Mano, aqui a gente tem, que nem eu já falei pra vocês, de praticamente aqui da Phil, que é a Spider agora, né? Até a blizzard de todas essas frutas aqui, minha tropa. Plegz, sinceramente, esse aqui é o penúltimo round mais difícil. O próximo vai tá... O penúltimo? É. E vambora, Plegzada. Meu Deus, os caras já tão vindo, Plegz. Transforma logo, transforma logo. Meu Deus, que isso, que isso? Vai acertar no ataque aqui. Vai acertar no ataque da pata, Plegz. Aham, tá tudo escuro aqui. Meu Deus. Mano, se viu com o ataque da Dragon, não cancela. Eu tô tomando vários ataques aqui, tô roxindo aqui pra galera. É, rapaz, eu tomei muito ataque aqui também, tá, Plegz. O cara tá mentindo, eu não faço o que eu não tenho aqui, Plegz. Ele tá toda vez me jogando com o portal. Calma. Nossa, pega o Fênix aqui, Plegz. Tá muito meado o Fênix, Plegz. Ali na frente onde eu joguei Solguita, Plegz. Ah, o portal me sugou. O portal me sugou. Meu Deus do céu, Plegz. Você tem o cara? Plegz, tinha o Fênix muito meado, Plegz. Não, eu tô me enganando ele também. Meu Deus. Tirei V4. Tô roxando um aqui, pera. Ué, Free Fire? Rapaziada, eu vou abrir o canal de Free Fire. Meu Deus, eu tô quase morrendo, Plegz. Tô todo mundo aqui. Cadê? Me tira daqui. Por favor. Ah, eu não quero... Por favor, me ajuda. Mas já... Isso aqui é briga feia, Plegzada. Ai, eu não tô muito me enganando, Plegz. Eu também tô, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pleg, Pleg do céu, Pleg do céu, Pleg do céu. Piedão. Muito me enganado. Peguei, peguei, peguei. É o da pata, Pleg. Ponto, levei, levei um, levei um. Pai, esse tá meio invisível da Rumble. Não tá vendo ele jogando esses ataques? Fui pego, fui pego o negócio da pata. Peguei ele, peguei ele, peguei ele, peguei ele. Nossa, comei na escuridão, Pleg. Comei, 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 comei. Olha lá, 6 mil de ping. Ave Maria, dude. Só o famoso 3K, patropa. Se isso aqui acontecer no próximo round, já era, ó. Voltou ao normal, Pleg. Voltou agora. Agora quando acaba, volta ao normal. Mas, mano, vamos pro último nível. Mas eu vou dar uma resetada aqui, rapaziada. Porque, mano, tá muito lagado. Vou reiniciar o servidor, no caso. E já volto com vocês, minha tropa. Rapaziada, agora é gravidade, mamute, T-Rex, Dog e Shadow. Mano, tem três frutas aqui, essas no meio, que vai dar aperto, Plegzada. É, eu acho também. Mas, vambora, Plegzada. Quer contar aí, Plegzada? Bora. Vai lá, então. Você tá ali, vambora. 3, 2, 1. E... Já. Já. Cuidado da bomba. Caraca, já, velho. Já começar da jeito, Plegzada. Meu Deus do céu. Tem o mamute aqui, ó. Mano, o mamute toma 800 de dano pra Drago, Plegz. Meu Deus. Ah, tá doido. O T-Rex tá me perseguindo aqui, velho. Ah, eu tô caindo no bagulho dele. Quanto mais longe. Ixi, o T-Rex vai ser bom contra nós, Pichar. Tô vendo aí, tô vendo. O T-Rex tá muito apelão. Boa. Tô contigo. Tô subindo, tô subindo. Ai. Meu Deus, o Doug me rodou. Vou virar aqui, V4. Boa. Pegou o T-Rex, pegou o T-Rex, pegou o T-Rex. Pegou o T-Rex, Plegz. Cadê, cadê, cadê? Ai, Puchinho, pegou dele. Peguei de novo. Poxinho, pegou o Mamute. Meu Deus, meu Deus. Poxinho. Mano, vai ter que levar a T-Rex, Plegzado. Tô pegando uma aqui que tá muito meado. Agrave, agave. Caralho, meu Deus. Levei. Ai, quase me deu aqui. É no T-Rex, é no T-Rex. Eu não sei se é esse aqui, Plegz. Eu acho que é esse que tá correndo ali na frente, Plegz. É o que tá correndo mesmo. É o que tá correndo aqui, ó. Tá correndo, tá meado. Peguei, Plegz. Levei, 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 levei. 17k de balde. O cara tem 30M marinha. Meu Deus do céu. Uma bombeta aí. É, levei outro, levei outro. Boa. Caraca, o Mamute tá no T-Rex. O Dog, o Dog, Plegz. O Dog me rodou. Mamute, vou pegar o Mamute. Vem cá, Mamutão. Mano, o Mamute não toma nada de dano, Plegz. Nada. Opa, peguei mais um aqui, Plegz. Levei outro, levei outro. O Dog, o Dog, o Dog, o Dog, o Dog, o Dog, Plegz. Toma essa aqui. A jada flamejante. Eu tô aqui para a terra, Plegz. Pera que eu pulo de moto. Deu ruim, Plegz. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Você me deixou sozinho, Plegz. Você me deixou sozinho, Plegz. Vou morrer. Morri, Plegz. Morri, Plegz. Morri, Plegz. Poder, Plegz. Desse jeito. Imagina as outras. Tô fazendo combi aqui, Plegz. Calma, calma. Ó, o Dog, o Dog, o Dog, o Dog, o Dog. Não. Toma, toma, toma. Pega o Mamute, pega o Mamute, Plegz. Pega o Mamute. Mamute tá meado, Plegz. Calma, vamos pegar ele, cara. Calma, calma, calma. Mamute tá muito meado, Plegz. Muito meado. Vou pegar ele aqui agora. Calma. Ó, só dando bala, só dando bala. Peguei ele agora. Peguei, peguei, peguei. Ei, nossa, quase. Oh, meu Deus, o Dog. O Dog é o mais apelão, Plegz. Ele é o mais capo que tem. Eu acho que, mano, depois do check, é o Dog que é o apelão. Vou pegar ele aqui, mas tá difícil. Rodou, Plegz? Rodei, rodei. Meu Deus, essa dupla aqui tá complicado, Plegz. Já volta, já volta. Fechou, fechou. Plegz, tá muito meado. Ué, o Mamute recuperou vida. Eu acho que é ele que te levou. Foi ele, foi ele mesmo, Dog. Nossa, fiz o Comum, Plegz. O Comum nele, o Comum. Boa, Plegz, boa, 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 boa. Caraca, Plegz. Agora sobrou você, Dog. Ah, agora vou... Rapaz, Dog, ninguém tá focando em você não, meu filho. Agora que não vai focar, já era, Patu. Quer ver, ó? Ó, ó. Poxa, cadê? Ué. Eu puxei ele, foi mal. De boa. Ih, azedo. Peguei ele aí, Plegz, peguei. Tá meado. Vem cá, safado. Já era, já era. Já era, boa, Plegz. Boa, boa. Mano, passa um aperto nessa, hein, Plegzado. Ah, foi difícil, Plegz. Foi difícil. Mas, mano, a Dragon tá muito ruim, tropa. Mas, mano, vamos aqui pro último. E, bom, chegou o último nível mais difícil de todos. Dá até medo, Plegzado, de ver assim, ó. Não é, velho, só a lenda. Nossa, contra o Speed, vendo o Leo, Leo e Kitsune. Só nisso aqui a gente já vai... Nossa, Plegzado. Vambora, mano. Não tem pra onde correr, não. Já. E bora, Plegzado. O último nível finalmente chegou, Plegzado. Plegzado. Pegar esse Leo aí, viu? Pegar o Leo primeiro? Vambora, então. Nossa, cadê ele? Me deu um olé, Plegz? Ele tá muito rápido, hein, ó. Tá coisadão, ele. Cadê ele? Cadê ele? Correu, correu. Nossa, o Spirit. Nossa, pegou o Spirit, pegou o Spirit, pegou o Spirit. Pegou o Spirit, eu escomboi um nele, Plegz. Pera, opa. Calma, pegou outro aqui, Plegz. Peguei o Vendo, Plegz, peguei o Vendo. Cadê o Vendo, Plegz? Eu tô com o Leo. Pessoal, ai. Tem uma paradinha neles aí. Levei outro, levei outro, Plegz. Comi também. Ai. Calma, 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 calma. Sentei aí, Plegz, sentei. É isso, de novo, de novo, de novo. Plegz. Ué, só dois, só dois. Nossa, Leo e Kitsunius. Mais apelão. Mais apelão. A fraqueza dos vinhos já foi. Calma. Deixa eu pegar esse Vendo aqui. Pegou o Leopard. Tô no Vendo. O Leopard tá meado, Plegz. O Leopard. Levei o Vendo. Boa, boa, boa. O Leopard tá muito meado. Sim. Uh. Ó, já era, Shark. Ó, calma. Tá aqui pra dar mais dano. Levei, levei o Leopard. Boa, boa, boa. O Kitsune, Kitsune. Kitsune, Plegz. É, meu maninho. Já era. Já foi, meu Deus. Não, o outro nível foi mais difícil, Plegzada. E bom, rapaziada. Plegzada, suas considerações finais sobre a Drago. Mano, eu acho que ela tá merecendo um rework sim. Tipo assim, ó, sendo bem sincero, o único ataque que eu gosto mesmo dela é esse aqui, que até o dela transformado é muito bom também, tá ligado? Isso é verdade. É um ataque forte, mano. Mas de resto, ela não é tão versátil, tipo uma Rumble, sabe? Ó, Kitsune, você não consegue fazer muita coisa com ela. Falta um Crick, que deixaria ela muito mais forte. Falta uma melhorazinha nesse voo dela, sei lá, dar algum dano ou coisa do tipo. É, pô, porcaria. Isso, depois de transformar desse EFT em alguma utilidade, não só, não existe pra nada, tá ligado? Porque o Dragão já voa sozinho. Falta coisas assim, Plegz, pra mim, eu acho. E ela é a fruta do Kaido, pô, devia ser uma das mais fortes. Isso, mano. Ó, por exemplo, ela só tem ataque de fogo. O Kaido tem ataque de vento, ataque de raio. Falta isso na Dragon. Se chegasse alguma coisa assim, sei lá, o Z fosse raio, o X fosse vento e o C fogo. Perfeito, mano. Mas isso aqui conta como raio, ó? Deixa eu ver. Ou essa parada aqui? Mano, tipo assim, eu considero mais fogo do que raio, tá ligado? Mas talvez é um pouquinho de cada um, tá ligado? Não sei, mano. Mas, mesmo assim, eu acho que é uma fruta forte. É uma fruta forte. Mas, tipo assim, eu encontro um monte de gente, ao mesmo tempo, não funcionou. Muito, tipo assim, eu fiz isso também usando a Kitsune, tá ligado, Plague? Eu usei a Kitsune contra várias frutas. E, mano, a Kitsune foi muito melhor do que a Dragon. Nem precisei de outras coisas. Eu transformava, saia só no clique e já levava muito fácil, tá ligado? Então, eu considero que a Dragon precisa sim de re-work. Apesar de boa, ela não é perfeita, não é não, Plaguezada? E é isso aí. E é isso, rapaziada. O canal do Plague vai estar aí na descrição. Passa lá, minha tropa. Tem um vídeo aí no canal aí. Vai sair vídeo mais essa semana. Vou aumentar a frequência. Então, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber a notificação. Deixa o like. Bom, eu sou o Sharkzinho. Esse foi mais um vídeo no meu canal. E eu vou ficando por aqui. Valeu, rapaziada. Manda tchau, Plaguezada. Valeu, falou, rapaziada. Falou.